Presidente Lula se reúne logo mais com Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Rui Costa para discutir o redesenho do pacote para baratear os chamados carros populares. Uma das ideias é antecipar parte da reoneração do diesel para bancar a perda de receita e também conceder créditos tributários às montadoras. O programa Desenrola, que pode facilitar a renegociação de dívidas pelos brasileiros, também deve entrar na pauta. João Pedro Melo vai contar tudo para a gente nessa semana mais curta, também em Brasília, mas não menos movimentada do que as últimas. João Pedro, bom dia para você. É isso, Carla. Bom dia para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Semanas curtas que costumam ser de muito trabalho aqui na capital do país. E o governo pode anunciar hoje o redesenho do pacote para baratear os chamados carros populares. Esse pacote tinha sido anunciado no dia 25 de maio, só que não tinha deixado claro algumas questões. As pessoas do próprio governo não estavam satisfeitas e agora esse assunto vai ser discutido novamente hoje, às 9 horas da manhã, em uma reunião do presidente Lula com os ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e vice-presidente Geraldo Alckmin, da Fazenda Fernando Haddad e também da Casa Civil Rui Costa. Uma das ideias é retomar a cobrança de impostos sobre o diesel para custear exatamente esse programa. Metade seria em setembro e a outra metade em janeiro de 2024. Inicialmente, a alíquota do PIS e COFINS sobre diesel permaneceria zerada até o fim do ano. A medida geraria uma receita de R$ 3 bilhões à União. Sendo assim, em vez do corte do IPI, PIS e COFINS de até 10,96% para carros de até R$ 120 mil, como tinha sido divulgado, o governo vai conceder créditos tributários às montadoras. O bônus poderia variar entre R$ 2 mil e seria aplicado na nota fiscal emitida ao consumidor, sendo compensado depois pelas fabricantes de veículos nos recolhimentos dos tributos. A validade desse pacote, então, seria de quatro meses. Inicialmente, o foco é bem-luas físicas, locadoras e frotistas. Na verdade, seria beneficiar pessoas físicas, aí sim, as locadoras e frotistas entrariam no programa depois. Eu acabei me confundindo aqui. Bom, as regras seriam as mesmas e levariam em conta três fatores. Preço do veículo, eficiência energética e conteúdo nacional. O pacote também serviria para incentivar a compra de caminhões e ônibus. No mesmo encontro, Lula, Alckmin, Haddad e Rui Costa devem discutir também as regras do programa Desenrola. Qual que é o objetivo? Reduzir o número de famílias inadimplentes no país. Portanto, então, depois de toda essa questão do programa das montes e deixou Geraldo Alckmin tanto quanto insatisfeito, o governo não tinha ali ainda um acordo sobre essa questão, esse tema volta a ser discutido logo mais em uma reunião aqui na capital do país. Agora, é importante, né? Porque a gente precisa de um segundo Desenrola. Um deles é esse de renegociação de dívidas, mas precisa ainda desenrolar o programa do carro popular. Porque tem mais ou menos, daqui a pouco a gente vai completar dois meses, que o governo lançou essa ideia, começou a discutir essa ideia. Lá pelo dia 10 de abril, foi quando começou a falar sobre essa discussão. O resultado, qual foi? Cancelamento de contratos. Ou seja, aquelas pessoas, empresas que comprariam carros zero quilômetro, adiaram, né? Encerraram seus contratos, decidiram esperar pelo programa e comprar um pouco mais adiante. Foi um dos motivos que explicam o péssimo resultado na indústria automotiva no mês de abril. Aguardando o tal do programa do carro popular, a venda do zero quilômetro foi a menor dos últimos sete anos. Queda de 10% na média das comercializações, segundo a Fenabrave, Federação do Setor. E qual a expectativa para junho? Queda de 10% frente a um resultado já muito ruim. Ruim, exatamente. A queda de 10% frente a uma pujança de vendas, né? Exatamente. E aí, qual a expectativa para junho? De uma redução ainda de maio, né? A ser divulgado agora no começo de junho. De uma queda ainda maior, ainda mais expressiva, porque foi quando a gente começou a falar de detalhes desse programa, foi quando efetivamente o programa foi lançado. Só que ainda sem um desenho completo. Veja só agora, quase dois meses depois, a gente está aqui falando sobre como seria pagar essa conta, porque não tem almoço grátis, né? Não existe almoço grátis, alguém ia pagar por essa conta. E agora, essa possibilidade de reoneração do diesel, que aconteceria só no começo do ano que vem, seria parcelada primeiro, como disse o João Pedro, agora em setembro. E aí, depois, no começo do ano que vem, para pagar essa conta aí, dá um total de 3 bilhões de reais. Para custar o programa, 1 bilhão e meio. O que o ministro Haddad diz nos bastidores é que também melhoraria o impacto na inflação lá na frente. Porque quando você reonera um setor, no caso do diesel, por exemplo, numa tacada só, isso impacta a inflação. Então, impactaria a inflação em janeiro, vai impactar em dois momentos aí, em setembro e em janeiro do ano que vem. Agora, é acompanhar, né? Porque vai ter um custo esse programa, esse custo vai recair sobre o diesel, a reoneração antes, e a expectativa de novos números muito ruins ainda em junho, já que não tem uma definição completa desse programa. Valeu, João Pedro. Valeu, pessoal. Um grande abraço.